Os passarinhos inteiros, os jardins e as florestas Sobre quais as melodias, diminuindo os poecas Qualquer tipo de pressão, sempre jogou o ar Seguem inspiração Por mim, trai mais Construtor da floresta Faz seu prédio, mapa e negras Que o maestro ensabear Faz seu show na laranjeira Na grota do riqueiro Canta, alegre de mim A perna da poeira Quando a triste ajo em mim Com o rosto de espada Deslingada tem dor Saber que na palhada Está morrendo o choro Quando o carpeão malvado Deixando-me, vencindo Arrecando o sangue da alma Deixando-me, vencindo Formar as vidas astras Nas mais variadas cores Constante, Shenmah Constante, pai, vencindo Constante, pai, vencindo Desciguem nos aflores Deixando-me, vencindo Pedrinho, vencindo Eixando-me, vencindo Amém.